E aí família, finalmente resolvi fazer um vídeo pra mostrar como é a vida aqui em Auckland, como é a minha vida em Auckland. Basicamente atrás de mim é onde eu moro, a frente de onde eu moro. Essa é a visão que eu tenho quando eu saio de casa. Mas eu nunca vou nessa praça. Sei lá por que, nunca vou aí. E não tem nada de interessante. Nada de interessante fora o fato de que sempre tem alguém fazendo algum esporte, que nem surgiu. Eu não tenho nem ideia de se não tiver um esporte, mas isso é isso. Bom, o que eu acho que a próxima foto aqui é a Ospin, que 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 é a Ospin. E tudo é ao contrário. Tudo é ao contrário. Mas o mais legal é que não tem sujeira na rua, né? Você pode olhar aqui na rua onde eu moro. Não tem nada, tipo, você não vê um papel de barro, uma latinha de refrigerante, nada. E, tipo, você não pode beber em qualquer lugar, tipo, na praça, você não pode beber, você não pode beber na praia. Fumar é um pouco... É as mesmas regras do Brasil, você pode fumar em bar, só que em áreas descobertas, né? Você não pode fumar dentro do bar, propriamente dito. E... Sei lá, tudo aqui é muito arborizado, né? Não sei se dá pra já ver direito, mas... Tipo, se liga na... Eu vou mostrar outra rua, que dá pra ver melhor. Aqui onde eu tô, é... Praticamente a rua da minha casa. A rua da frente. É uma das ruas principais. O que eu acho muito estranho, não sei se dá pra ver direito, mas... Tem... Tem seis faixas na rua. Tipo, pra você atravessar... Vou atravessar aqui, legal? Pra você atravessar, demora um tempão, mano. Tipo... Você tem que olhar pra todos os lados, que... Eu nunca lembro qual que é o lado que vem o carro. Tipo, você corre... Corre e não chega no outro lado da rua, mano. É, querida. Ó, o que eu falei da... Das ruas são arborizadas. Não se liga... Aqui. Peraí que tá passando o som. Bom, tio. Aqui é um parque. Parque... da área... Aqui é um parque, mas você pode ver que toda a rua tem verde. Não sei se dá pra ver direito, mas tipo... Mesmo do lado que não é o parque, você vê muitas árvores. E pra minha sorte, algumas delas tem frutas. Eu costumo pegar várias frutas do muro das casas, né? Tipo... Geralmente... É que nem o Brasil, né? Geralmente a casa que tem fruta, o dono não pega. Já tá de saco cheio e tipo... Fica muito carregado. Pega muitas frutas. Vou ver se eu mostro alguma árvore com frutas, né? Desse ângulo aqui eu consigo mostrar o quão verde é a cidade. Eu não sei se vocês entendem o kit vai aparecer aí, mas o que eu vejo daqui é mais mato do que prédio. Ali também é um parque, né? Mas ali já é a parte mais central da cidade. Aonde eu tô é o centro, né? Aonde eu tô é o centro e tudo mais. Mas você pode ver que tem muitas árvores. Essa árvore é gigante. Tem muitas árvores e é tudo muito bem cuidado, muito bem arrumado. Olha o gramado, como que é. Ele tipo... É impecável, né? Ele tem que ser mantido nessa altura. Tem uma lei do governo que você tem que cortar o seu gramado. Agora são... Agora é sábado, uma hora da tarde. E pra onde você for, você vê isso aqui. Gente fazendo esporte, né? Tipo, na onde eu moro não é muito comum. Em São Paulo tem bastante, mas na onde eu moro não é muito comum. E aí, tipo, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana que você sai na rua, você vai ir achar gente fazendo esporte. E o que também é muito comum é gente descalça. É bem louco, tipo, você acha uma pessoa no meio da cidade descalça, com o pé sujo, sem agasalho, assim... A primeira coisa que a gente pensa, a gente brasileiro, é que é pobre. Mas não tem nada a ver, o pessoal sai descalço, vai no mercado descalço, se acha gente no shopping descalço. E mó loucura, você acha descalço, na chuva, mó frio, com shorts descalço, é mó doideira. E ó, a outra coisa que eu achei bem interessante, não é o lixo, mas a quantidade de resíduos naturais que você acha na rua. O que eu quero dizer é isso aqui, você vê, você consegue, tem toneladas de folha, de folha, galho, parte da natureza, né, na rua. Só que, tipo, não é sujo. É, como eu posso dizer, tá sempre sendo retirado, né, mas você sempre vai achar. Porque também é normal. Tem um monte de árvore, entrei numa rua sem saída, tem um monte de árvore e vai ter um monte de folha no chão. Mas você consegue ver que não há sujeira. Não chega a ser sujeira, né. Outra coisa que tem muito, né, restaurante japonês, restaurante chinês, a comunidade asiática aqui é muito grande, né, muito forte. Eu não tenho certeza qual que é a maior, se é chinês ou asiático. Mas como no Brasil, chinês, ele... Chinês ou indiano. Chinês ou indiano. Tem bastante indiano também. Mas como no Brasil a comunidade asiática é muito forte no comércio, né. Então você vê várias lojas, vários restaurantes, várias lojas com letras chinesas. Vários comerciantes são asiáticos. Tem muito mercado chinês aqui. Eu geralmente compro muita coisa em mercado chinês porque é o mais barato mesmo, né. Não sei como eles fazem, mas tudo é mais barato. Outra coisa interessante também é a questão do que é público, do que é público e do que é privado, né. Qual espaço é público e qual é privado. Depois dá uma olhada aqui. Tem um jardim na frente de uma empresa. Eu nunca vim aqui antes, eu não faço a mínima ideia do que empresa é. Mas esse jardim é público ou é privado? Provavelmente esse é público. Né, porque eu acho. Eu acho que é o governo que cuida. Mas dá pra ver aqui que são a mesma árvore. Então pode ser que seja o mesmo jardim. E isso é muito confuso pra mim porque no Brasil a gente tem muita grade, tem muito muro, tem muita divisão, né. No Brasil tá tudo muito especificado. O que é público ou o que é privado. Aqui não. Aqui você pode entrar numa casa, você tipo, tá andando na rua, dá um passo pro lado, você tá dentro da propriedade da pessoa, só que não tem uma cerca. Então você não tem como saber onde que acaba a calçada e onde começa a casa da pessoa. Porque eles têm muita confiança, né. Ninguém vai entrar pra roubar. Você consegue ver muita garagem aberta, muita casa sem muro. É porque eu tô completamente perdido aqui, mas eu vou mostrar. Mas olha só que bonita essa rua. Sensacional. Outra coisa que é muito interessante é o respeito ao pedestre. Dá uma olhada. Isso não é uma faixa. Mas, esse não foi um bom exemplo, né. Mas você pode atravessar em qualquer faixa, em qualquer lugar. Você bota o pé na faixa, ou ônibus, carro, qualquer coisa que estiver passando é obrigado a parar. Eles param mesmo. Não tem o risco de você ser atropelado aqui no Nova Zelândia. Você não corre esse risco. Por respeito aqui aos maoris, os maoris são os índios, o povo nativo. É muito grande, dá uma olhada. Por toda Nova Zelândia, você encontra... Deixa eu atravessar aqui. Você encontra parte da cultura maori inserida na cultura dos kiwis, né. Que os que eu vi são as pessoas que moram aqui. Eu nunca tinha... Aqui é um parque, eu acho. Não faço a mínima ideia. Nunca tinha vindo aqui antes. Tem um riacho. Liga. Parece legal. Você acha muitos parques aqui, né. Eu acho que a quantidade de parque, praça que tem aqui é a quantidade que tem de boteco na periferia do Brasil. Nossa, é muito fechado. Se fosse no Brasil, eu estava com medo, mas aqui não tem risco nenhum. Muito louco. E você vê muito pássaro em qualquer lugar. Qualquer lugar que você vai, você vê muito pássaro. Muito, muito pássaro. Perto da minha casa tem uma praça que tem um laguinho. Então tem uns patos. Se liga. Peste de controle. Tem uns patos na praça. Você acha... Tipo, na praia tem sempre uns pelicanos. Espero que eu tenha falado certo. Tem sempre um... Garça. Não, garça não tem. Tem sempre algum... Alguma coisa lá. Eu tô meio... Eu tô falando meio... Pausado porque eu tô perdido mesmo. Deixa eu ver o que tá escrito ali. Lovers walker... Lovers walker... Nicol. Eu vou pra Nicol porque eu acho que eu tô indo a caminho da praia. Eu moro perto da praia, mas... Não consigo ver nada. Não sei de nada. E... Continuo perdido aqui no parque, mas... Tudo bem, a Nova Zelândia é pequena. Não tem como eu ir muito longe. Mas se liga como é... É bem cuidado. Você não vê... Nada. Nenhum lixo. Nada que não faça parte da... Da floresta, digamos assim. Você não... Você não... Você não encontrar nada que... Nenhum lixo... Da mão do homem. Eu saí aqui numa espécie de... Uma praça ou um parque, não sei. Não dá pra ir muito bem, mas tipo... Muito... Da hora. Muito bonito esse celular. E tipo, não tem... Não tem grade, tipo... Pra rua, tá ligado? Não tem uma administração, não tem nada. Não dá pra saber onde acaba o parque e onde começa a cidade. Não é que nem em São Paulo, qualquer coisa tem uma grade. Aqui não tem. Outra coisa também é a quantidade de ciclovias que tem aqui. Se liga. Atrás de mim. Sabe. É... Tem uma ciclovia e o cara quer passar pela calçada, mas... Beleza. Pode ver. Puxa aqui. Praticamente todas as ruas tem uma ciclo... Uma ciclofaixa, né? Não sei lá o que é isso. Aqui atrás de mim. Cadê? Ali, ó. É o museu. Eu nunca tinha visto esse museu antes. Mas o que eu quero mostrar é esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Tipo, é muito escurrado. Pra alguém que é de São Paulo como eu, não tá acostumada a ver tanto espaço vazio. Porque, tipo, se fosse em São Paulo, já tínhamos construído um condomínio, né? Aqui, ó. É melhor de óculos ser pequeno. Tem... Tem muito espaço... Não é esse. Eu diria vazio. Ou... Ou não produtivo, né? Mas um espaço não ocupado, né? E, tipo, um gramado gigante. Mas você vê que todo ele é muito bem cuidado. Mesmo em terrenos baldios, né? No bairro normal. Você encontra... Um gramado bem cuidado. Um terreno, tipo, tá... Tá sem nenhuma casa. Ele tem um jardim, sei lá, árvores. E um gramado impecável. As placas que você mais vê aqui na Nova Zelândia é essa aí. Likurban area. Quer dizer que você não pode beber nesse local. Tem, tipo, praticamente todas as praças, praias e a maioria dos lugares. Mas também nas praias, eles... Aqui tem umas churrasqueiras, né? Você vem com uma moeda de um dólar. Você usa 15 minutos de gás da churrasqueira. Aí você vai colocando de novo. E nessa área você pode beber. Pode fazer festa na praia. Sem pagar nada. Sem... Sem marcar. Sem reservar, né? E da mesma forma que eles proíbem. Proíbem que você faça em qualquer lugar. Eles te dão os recursos pra que você faça... Pra que você continue fazendo, se você quiser. Então, você pode beber na praia, mas só naquele lugar limitado. Não pode beber em qualquer praia. Em qualquer lugar. Agora eu tô em uma das avenidas principais. E que eu quero mostrar é o ponto de ônibus. Aqui é tudo muito organizado, né? Como você pode vir atrás de mim. Tem o... Tem os horários dos próximos... Dos próximos ônibus. E tem... Aqui é a lista dos ônibus. São destinos e os horários que eles vão passar. E sempre tem alguém fazendo esporte. Sempre tem alguém de skate. Aqui. E tipo, as calçadas são muito retas, né? São muito bem feitas. Então... Tipo, dá pra você andar de skate em qualquer lugar. Você acha muito skate, muito bicicleta, patinete. E também tem umas bicicletas diferentes, elétricas. Muito louco. Tipo, o ônibus... O ônibus é mó brisa. Porque tá sempre vazio. Vazio assim. Você pode sentar. Tipo, não tem catraca. Tem um bilhete também. Você passa na entrada. Passa na saída. Se você não pegar... Todo o percurso do ônibus. Você desconta, né? Você passa na saída. Ele pega o valor cheio da passagem. Você passa na entrada. Ele pega o valor cheio da passagem. Passa na saída e ele desconta o que você não usou. O que é da hora também são os carros. Você fica nesse aqui. Esse com certeza ia fazer o maior sucesso. Tem muito carro diferente aqui. Tem muito carro pra montar a vida na árvore que eu nunca ouvi falar. Aqui não tem muita igreja de monta no Brasil. Mas... Olha aqui que eu tô atravessando. Vai ser em casa. Gigante. Eu não faço ideia em ser católica ou protestante. Mas é gigante. Deve ser católica porque tem... Tem um Jesus ali. Não sei se deu pra ver. Mas é sempre grande. E tem muita igreja... Tem muita igreja... É... Asiática. De origem asiática. Uma coisa que tem muito... É... Salão de cabeleireiro. Tem aquilo ali. Mas o que é mais da hora... É aquela... Aquela cabine ali, ó. Que parece cabine telefônica. Mas é uma cabine de Wi-Fi da Spark. Eu tenho a Spark. Tipo, eu tenho Wi-Fi em qualquer lugar. Que nem agora. Eu tenho Wi-Fi. Tô conectado à internet. É muito da hora. Se liga, do outro lado da rua também tem outra igreja. E uma coisa que eu tô vendo agora é que essa igreja tem uma bandeira misturada com a bandeira do Brasil. Vou tentar mostrar aqui. Ah, não é não. Nada a ver. Mas é da hora. Aqui é a frente daquela mesma igreja. Aqui lá. Os pombos. Uma cascata. Olha como é enorme. Isso é o que eu queria mostrar. Tipo... Aqui onde eu tô, é público ou privado? Eu não sei, mas é um espaço gigantesco. Tipo, aqui se confunde muito do que é espaço público e do que é espaço privado. No Brasil a gente não tem essa confusão. O que é bom. Porque, tipo... Eu posso pegar um livro e tentar... Ali ele ficou o dia inteiro. E, tipo... Não é um espaço que a prefeitura tá gastando pra manter. Eu posso aproveitar um espaço privado como se ele fosse um espaço público. Eu acho muito louco. Então, eu tô entrando numa área mais residencial. E... Como você pode ver... Tem muro, tem portão, tem código de segurança. Me liga. Os muros não são reais, né? Porque se você correr... É muito baixo. Eu acho que os muros são mais de enfeite, né? Mas eles são... São uma coisa bem comum por aqui. Porque a maioria das casas não tem muro. Os bairros... É que eu tô mais no centro da cidade. Mas nos bairros residenciais mesmo, nas periferias, as casas não tem muro. Mas, tipo... Mesmo aqui, onde as casas tem muro. Ali, ó. Não tem portão. Então, você consegue entrar. Difícil... Esse daí, ó. Se você... Não são pra impedir... As graças não são pra impedir que você entre. Eu acho que muitas vezes que nem essa aqui, essa casa. Elas são mais pra... São mais decorativas, né? Elas são mais decorativas do que impeditivas. Sei lá. Mas vai ver. Outra coisa que eu quero mostrar... São as frutas. Se liga. Aqui... Não tem nada que eu posso... Não tem nada que eu posso pegar. Mas, ó. Já entrei na casa da pessoa. Não tem problema. Aqui não tem problema. Ali, eu acho que já era parte da casa da pessoa. Mas, tipo... Tem muita... Tem muita fruta. Muita árvore frutífera. Que você consegue pegar... Sem entrar na casa da pessoa. E, tipo... É confuso. Porque... Ali pode ser um... Tipo, uma vierinha que dá em outra casa. E ali não é parte da casa de ninguém. É muito confuso saber o que é parte da casa de alguém. E o que não é. Mas, tudo bem. Porque se você entrar assim... Tipo, ninguém... Ninguém vai olhar feio pra você. Ninguém vai desconfiar que você está tentando roubar. E olha... É de boa. Dá umas frutas aí, ó. Pegar uma só. É que agora é inverno. Então, é... A temporada da... As frutas cítricas, né? Mas, tem... Eu já vi algumas bananas. Algumas feijoas, né? Que é o que a gente chama de goiaba. Mas, tem bastante fruta... Por aqui. E se liga a outra. Eu nunca estive aqui antes. Então, eu estou completamente perdido. Mas, esse daqui já é um bairro comum. Você pode ver que não tem... Portão na casa. E, tipo... Fica aberta ali, ó. Aquela garagem está aberta. É, porque ela está saindo. Mas, a maioria das casas são abertas. Não tem nem esses portões. Descobrindo que aquilo lá era mexerico. Então, eu voltei. E peguei mais. Estou usando a minha toca como sacola. Com as obrigações. Aqui é um... Aqui é uma piscina de água salgada. Se liga. E, tipo... Tem essas cadeiras. Não sei se dá pra ver direito. Em todo lugar que você vai. Toda praia. Tipo, parque. Tem um banheiro. Você vê um banheiro. Banheiro público. Com ducha. Papel. Cabonete. Tudo que precisa. E se liga. Isso aqui... É a churrasqueira. Essa é a churrasqueira. Tem um lugar pra pôr moeda, né? Deixa eu ver se eu acho. E ela esquenta. Obviamente. Você pode usar aí à vontade. Tem sempre uma ducha lá. Dentro do banheiro também tem uma ducha. E toda a saída de mar tem uma ducha. Se liga como que ele tá perto. Eu tô comendo uma mexerica. E sempre quando você tá comendo... Sempre quando você tá comendo... Perto de uma árvore. Qualquer coisa tem um pássaro. Estão sempre pedindo comida. Tchau. Tchau. Tchau.